CNH-MS Social convoca 70 candidatos da região de Dourados para abertura de processo da primeira habilitação. As cidades são Carapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jatei, Laguna Carapã, Maracajú, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina. São 710 candidatos que vão dar entrada na primeira habilitação, programa do governo que facilita para que as pessoas que não têm condições, porque os valores, Walter, para você tirar uma habilitação hoje estão muito elevados. Então, mais um programa do governo em busca de fazer com que a população possa estar habilitada. A gente fala até do mercado de trabalho porque muitas vezes pede para que a pessoa tenha uma CNH. Então, é um projeto muito bacana. Fala para a gente a respeito de mais esse projeto e agora chegando para o pessoal da região de Dourados. É, eu ia fazer o comentário quando a gente estava falando de emprego. O governo do Mato Grosso do Sul está investindo na capacitação do seu público, dos trabalhadores. Agora, o governo do estado também está falando das CNH-MS Social. Ou seja, o governo do estado está facilitando a vida do morador aqui do seu estado. O governo estadual está propondo ações que estão melhorando a cidadania do sul-matogrossense. Então, você precisa aproveitar essas oportunidades enquanto nós temos um governo que está investindo no seu cidadão, no seu morador. E ontem eu estava... tem algumas coisas que só eu vejo... acho que a idade faz isso. O ano passado, eu falo ano passado, que mudaram alguns senadores e deputados. A ex-senadora Cátia Abreu estava fazendo uma crítica feroz, não contra as autoescolas, mas com aqueles que... com esse mecanismo onde todo brasileiro, para tirar uma CNH, ela tem que ir em uma autoescola. E eu não tenho nada contra a autoescola, por favor. Não é esse o caso. Minha filha mora fora do país, ela diz, papai, eu vou tirar a habilitação. Eu falei, filha, aí na América os postes são de borracha? Claro que eu estava brincando com ela. Depois que ela tirou a carteira de habilitação dela e tudo mais, eu falei, filha, quanto custa uma habilitação aí na América? Ela falou, papai, eu paguei uma taxa de 50 dólares. Eu falei, mas como é que você aprendeu a dirigir? Ela disse, o marido me ensinou. Eu falei, você não tem um órgão regulador, uma autoescola? Ela disse, não, papai, eu baixo a apostila da legislação na internet, eu leio a apostila, depois eu agendo a prova, eu faço a prova pelo computador com uma pessoa do outro lado me avaliando e depois eles me mandam por e-mail a aprovação para depois eu fazer o teste de volante. Tudo isso pela internet. 50 dólares. Ah, 50 dólares, Walter, são 150 reais. Não, são 50 dólares. Lá eles não ganham em real, eles ganham em dólar. Ou seja, seria como se você aqui pagasse 50 reais para tirar a habilitação. E a senadora trouxe um dado absurdo. Quase 8 milhões de brasileiros que estão habilitados a tirar a habilitação não podem por causa do custo. Alguma coisa de errada não está certa. Como diria o grande, acho que é o Chaves ou é o Chapolin, um dos dois. Um grande filósofo. Um grande filósofo. Foi isso aí.